Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazer uma biomassa de banana verde. Essa receita é super curinha, vocês vão usar muito, quem acompanha o blog vai ver muita receitinha que eu vou linkar para esse vídeo, porque a base da receita vai ser essa biomassa de banana verde. Para a receita o que a gente vai precisar? Uma panela de pressão e banana verde. Você pode usar qualquer tipo de banana que você quiser, certo? Vem comigo aprender. Bem, o primeiro passo é colocar a água na panela de pressão, deixar ela ferver e ir adicionando as bananas. Não tem quantidade, tá? Você coloca o tamanho da sua panela de pressão, tanto de água que couber, e vai adicionando as bananas. Aí, você vai escutar o barulhinho da pressão. Quando pegar a pressão, você deixa na pressão de 12 a 15 minutinhos. E é só desligar. A gente já volta para você ver como ficou. Ó, aqui a banana já ficou na pressão, tá? No tempo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai escorrer essa água, tá? Aqui é só para explicar para vocês. Ó, aqui já está pronto, né? E a gente vai tirar a casca. Então, esse é o procedimento para fazer a biomassa. O que a gente vai usar? A gente vai esperar esfriar, tirar toda a casca da banana e usar esse fruto apenas. Aqui está bem quente ainda. E o que eu vou fazer com esse fruto, tá? Esse é o fruto da biomassa. Aí, você pode amassar ele com um garfo, bater no liquidificador ou no processador de alimentos. E está aí a sua biomassa de banana verde. Aqui eu já tenho a biomassa fria e amassada. Essa eu amassei com um garfo. E essa vai ser a base de muitas receitas. Tanto para brigadeiros, tortas, quiches. Já tem no blog a receita de um brownie. Então, essa é a dica. O legal é que dá para fazer bastante, tá? Pegar uma penca inteira de banana, que foi o meu caso, e congelar. Você divide em porções de uma xícara, coloca em saquinhos e coloca no freezer. Dura bastante tempo, assim. É uma dica bem legal. E você tem sempre uma coisinha saudável, né? Uma porção saudável dentro do seu freezer. É isso. Nós vamos usar muito essa biomassa. Então, vou linkar vários vídeos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E façam bastante em casa. Um beijão. Até mais. Tchau. Tchau.